Meu nome é Erleandro Félix Silva. Tenho 36 anos. E eu sou da cidade de São Paulo, São Paulo capital. Curso Letras Libras aqui na UF. Eu sempre tive o sonho de ingressar no curso de Letras Libras. Mas eu existia em São Paulo e lá não havia o curso de Letras Libras. Procurando eu consegui encontrar. No Facebook eu consegui ver e fiz minha reserva. Viajei e vim até aqui para poder conhecer a cidade de Rio de Janeiro. E também conheci o campus da UFJF. Mantive meu interesse pelo curso e consegui fazer meu cadastro. Hoje eu sou aluno da UFJF. Fui o primeiro surdo negro aqui da UFJF. No primeiro dia de aula, a primeira professora foi de língua portuguesa, com uma L2. Professora Clara, assim é o sinal dela. E eu perguntei, desculpa, você é monitora, aluna? Ela me respondeu, não, eu sou professora. Ainda desconfiado? Eu perguntei, sério, você é professora? Sim, eu sou professora de língua portuguesa. Ainda não acreditando, peguei o nome dela e pesquisei no Google. Fui verificar, consegui encontrar o currículo dela. Fui, nossa, ela é doutora. Que estranho. Ela começou a lecionar e me deu um texto. O texto estava em língua portuguesa, um português formal. Os surdos, em primeiro momento, estranharam. E não conhecia diversas daquelas palavras que estavam no texto. Porque o surdo utiliza como primeira língua a língua de sinais. E o português fica como segunda língua. Começamos a ficar nervosos, né? Porque a língua portuguesa está muito formal. E eu não conhecia o texto, tentava ler. Aí a professora sempre pedindo para a gente se esforçar, se leia, para que você consiga entender. Aí eu falei, ok, mas é que a minha primeira língua é língua de sinais, não é o português, né? Os surdos começaram a discutir, reclamar na sala. E falaram, ah, não quero mais estudar isso, não sei, não consigo ler mais esse texto. Por conta que estava muito formal. Um outro dia, a professora está pensando, como fazer as estratégias didáticas para poder lecionar a língua portuguesa como L2, voltada para o público surdo. Hoje, os surdos desenvolveram um amor gigantesco por essa professora. Já aconteceu na biblioteca de eu pegar livros. Foram cinco livros. Eu informei para a moça, olha, quero pegar o livro. Só que a comunicação estava muito difícil, né? Tentamos escrever. E ela falou assim, ok. Ela tentou escrever também, me deu papel. E eu lendo, entendi que estava me liberando por um mês, né? Os livros. Mas não era, era só uma semana. Só que eu não havia entendido. Ela escreveu e a doutora leva que estava muito complexa, bem confusa. Estava 30 de janeiro, 15. Eu não consegui compreender. Eu retornei no dia 30, né? E precisei pagar uma multa caríssima. Tudo por conta que eu não havia compreendido. Foi uma falha na comunicação. Também no restaurante. Eu havia perdido a carteirinha do RU. E eu fui lá. Falei, desculpa, é que eu perdi a carteirinha? Só que a moça não conseguiu entender. E eu falei, perdi a carteirinha. Não adiantou. A moça do restaurante tentou escrever. Mas a licitação dela parecia de médico. Estava super difícil, não estava entendendo. Falei, olha, não estou entendendo nada. Resolvemos pegar o telefone. Por telefone escrevendo. Aí eu consegui entender o que estava escrito. Ela falou que eu precisava na delegacia fazer um B.O. Só que, tipo, eu não sabia o que era um B.O. Ela falou, preciso ir na delegacia porque eu não roubei nada. Eu só perdi a carteirinha. Estou falando a verdade. Falei, não, você precisa ir lá na polícia. Falei, ok. Fui lá na delegacia, chamei os policiais e fui com eles no restaurante. As pessoas todas olharam para mim na hora. Por que a polícia está aqui? Aí a moça foi lá e explicou para a polícia. Não era para trazer os policiais. Era para fazer o B.O. Por que? Você perdeu a carteirinha. Aí assim, ok. Voltei para a delegacia. Meio que ainda sem entender o que tinha acontecido. Será que roubaram? Vão me prender? Por que eu estou tendo que fazer B.O.? Não estou entendendo. Chegando na delegacia, fizeram o B.O., me deram o papel e eu entreguei lá no restaurante. Aí consegui resolver e consegui fazer a carteirinha. Mas foi difícil por conta da falta de comunicação. O meu sonho, quando eu entrei no curso de Letras Libras, era porque no futuro eu tenho como objetivo ser professor de língua de sinais. Mas hoje aqui dentro da universidade eu percebo que tem a inclusão de negros, gays e toda a diversidade humana. Então, você surdo, vem para o FJF.